O Brasil é um brasileiro, né? O Brasil é um brasileiro, né? Então se você for brasileiro ou, sei lá, de outro país, quer fazer memes lá na Rússia, não faça nada de fato, principalmente quando se trata de memes relacionados ao... O Brasil é um... Principalmente, falando de um lado de Putin, o presidente não mostra nenhum meme feito com a cara dele. E pra você ver que o assunto é sério, tem tanto importamento que falam inicializar isso. É um agente federal que intervisiona toda a tecnologia de informação. A gente tem um robozinho que tem no... A gente tem que se achar que a gente tem no... A gente tem que tomar... Se alguém se alcança, se vai em casa, se vai em casa, se vai em casa, se tem que fazer um vídeo, né? Ela pode acionar esse departamento e depois vai acionar o T. E aí, o processo... O Brasil é um... O Brasil é um... O Brasil é um... O Brasil é um... Pode ser um... A doença, mas a gente tem... Se você fizer um meme com a cara de uma pessoa, e essa pessoa quiser ir atrás em você, então você está ferrado. Se essa lei funcionasse aqui no Brasil, todos os garros já estão presos, vai. Com certeza você já ouviu falar sobre a nova moeda que vem crescendo muito, Bitcoin. Bitcoin é uma criptomoeda, uma moeda virtual que dominou o mundo. E milhões de pessoas compram Bitcoin para usar e guardar. Milhões de pessoas, menos os russos, né? Porque na Rússia é produzido o uso de Bitcoin. Existe uma lei que não deixa ninguém utilizar essa moeda. É claro que vai ter gente que vai apurar Bitcoin e falar Bitcoin na Rússia. Isso vai estar fora da dele. Vai estar fazendo algo que não é permitido no país. Enquanto tem muita gente no mundo querendo saber a respeito de Bitcoin, lá praticamente ninguém pode falar sobre o assunto, já que é proibido. De acordo com o governo e as autoridades do país, o Bitcoin é ilegal na Rússia, pois ele pode ser utilizado para comprar coisas ilegais. Isso também é para a economia e também servir para a lavagem de dinheiro. Na Rússia, moeda oficial é o rússio e utilizar qualquer outra unidade monetária. Mesmo que virtual. Trabalho oficial do país. E a Rússia não liga pra isso. Está interessante? Por que não tem uma sociedade? Eles estão comprensíveis. Estão falando. Olha, qual é o direito? Eles falam que é, bis ao menos, batem mulheres. Não pode ganhar, e não taxa que alguém bate em mulheres, entendeu? Ou seja, ninguém pode proibir de um cara bater em uma mulher. E lá na Rússia, se um homem bater em uma mulher, ele não vai ser punido. Se uma mulher aparecer com um olho roxo, isso não significa nada para a justiça. É uma situação bem triste. Olha que louco, pessoal. A gente tem o várias vezes. O Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo e o Estado de São Paulo. O que é o filme de Tio de 44 não seria convidado em exigir na Rússia. Esse é o apenas exemplo de um filme que muda a gente. Se você gosta de assistir do UFC ou alguma outra música, ou alguma mulher, ou alguma mulher, ou aquelas mulheres que entram dentro do rindo com uma plaquinha, geralmente elas entram no biquíni ou um shortinho. Isso é muito comum em vários lugares do mundo. E também em filmes aparecem por todos os lados. Um lugar em um lugar em um lugar em um lugar mais menos na Rússia. Lá isso não pode. Lá na Rússia você não vai ver biquíni nenhum. Desde 2015, as garotas que entram... Adiantou? Por que você sentou o sopro comigo? Tem um brilhão? Não, mãe. Achei, rap, galera. Achei, rap. Achei, rap. Achei, rap. Achei, rap. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente pode deixar assim mesmo A CIDADE NO BRASIL 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 Se você tiver algum carro sujo, você vai receber uma multa de 62 dólares, que vai dar algo em torno de uns 200 e poucos reais. Se você tiver algum carro sujo, você vai ser punido de forma pesada e severa. Dependendo do patrão, os gestos que você faz no YouTube, você pode fazer algum dos lados. Lá também existe uma lei onde você não pode fazer nenhum dos dois. Só que dessa vez, essa lei é totalmente ignorada. Vai, vem, 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 vem. O EUR, o EUR, o EUR, o EUR, o EUR, a Nô, a Nô, a Nô, a Nô, a Nô. A Nô, a Nô. O EUR, o EUR, a Nô. E aí, você sabia dessas coisas? Se você não sabia, então deixe o seu joinha ali embaixo, beleza? E também segue a gente nas redes sociais, aqui na terra também pesquisa. O que é isso? 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 O que é isso?